Música Música Pode ser Música 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 O que fala? O amigo comparece aqui na sede do Cordo de Fuliz Fulizem Nesse exato momento Vem a ver as atrações Lavando alface, vai ter open bar de alface aí, segundo de salene, de tomate também, né? E vai ter cervejinha, você pode trazer sua canequinha, vai ter latinha pra vender? Vai ter latinha pra vender, e ó, vai ter buscar o vinho, você pode tocar seu instrumento, pode apresentar o seu trabalho, qualquer que seja, obra de arte, né? Vai ter um negócio muito especial que é o Polydance, chega aí pra mostrar o leão do pão. Olha lá, que beleza geral, hein? Olha só a imação, galera. Olha lá o Polydance, o Polydance. Venha para cá, traga sua família, é de graça, é só chegar, entrar, beber cerveja com a gente, conversar com qualquer instrumento. Vamos ver Polydance aí, de nutrir a família e a mulher que se bate, né? Salve! Que bom pude! Que bom pude! Que bom pude! E aí Obrigado.